A polícia foi avisada pelo sistema de monitoramento do shopping. Dois suspeitos foram presos após perseguição. Nem a joalheria, nem os seguranças do shopping souberam informar a quantia de dinheiro e os objetos roubados. É o segundo assalto a joalherias da Grande Florianópolis nesta semana. O outro aconteceu no continente Parque Shopping, às margens da BR-101 em São José. Na ocasião, pelo menos três tiros foram disparados dentro do local, mas ninguém ficou ferido. Também não foi informado o valor dos objetos roubados.